Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bactéria Proteus mirabilis. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Bom, a Proteus mirabilis, ela é uma bactéria grã negativa, então quando a gente faz a coloração de grã, ela adquire uma coloração rosa. É também uma bactéria anaeróbica facultativa, então na presença de oxigênio ela realiza a respiração aeróbia e na falta desse gás ela realiza os processos anaeróbios. É uma bactéria em forma de bastonete e ela é amplamente distribuída pelo meio ambiente, em matérias orgânicas, no sol e na água. E é uma enterobactéria, então ela faz parte da flora intestinal do ser humano. Sobre as características gerais dessa espécie de bactéria, a gente pode dizer que ela é endonegativo, então ela produz uma reação amarela durante esse tipo de teste bioquímico, que é utilizada em espécies bacterianas para determinar a capacidade do organismo de converter ou não o triptofanindol. Ela também produz hemolisina, que é um fator de virilência importante para ela, que a gente vai ver mais para frente. Ela hidrolisa a ureia, então ela é positiva para a urease, então nesse teste ela vai adquirir a coloração rosa. E esse teste ele é comumente usado para distinguir o gênero proteus de outras bactérias entéricas. Ela também apresenta sensibilidade a cefaloporinas e a antibióticos ampicilina. Os organismos dessa espécie também são capazes de reduzir nitritos e nitratos, de fermentar açúcares em condições anaeróbicas e oxidar vários substratos em condições aeróbicas. Também fermentam maltose, mas não são capazes de fermentar a lactose. E também produzem gorduras e sulfetos de hidrogênio. E bom, devido a sua crescente importante na prática clínica, tanto com um agente infeccioso de difícil erradicação, quanto um micro-organismo com possibilidade de produzir beta-lactamases, o seu controle e identificação correta por meio de métodos PCR dentro do ambiente hospitalar se tornou essencial. E bom, o gênero proteus é caracterizado pela rápida mobilidade, fenômeno denominado sforming. Essa espécie, ela apresenta um movimento de enxame bem característico, então, em culturas de ágar, observou que ela forma um padrão, que os cientistas chamam de vigia. Nessas placas, o strarming dela terá anéis concêntricos característicos em razão das células móveis que partem do centro do inóculo. Como é possível observar nessa imagem? Já quando inoculada em meios mais solidificados, as células, elas se diferenciam, tornando-se maiores e superexpressando flagelos peritríques. Como é possível observar nessa imagem também? Então, a gente pode dizer que a proteumirábilis é um organismo dimórfico que possui dois tipos de morfologia, quando em ambientes de culturas diferentes. As bactérias dessa espécie estão frequentemente relacionadas com infecções urinárias, facilitadas pela sua capacidade de degradar ureia, e também têm sido encontradas colonizando catéteres e sondas vesicais. A proteumirábilis é a terceira causa mais comum de infecção do trato urinário complicado, causando 12% das infecções. E é a segunda causa mais comum de bacteriura relacionada a catéter em grupos de pacientes internados, causando 15% das infecções. E essas infecções, elas são conhecidas por serem frequentemente persistentes, de difícil tratamento e até fatais, dependendo da severidade da doença nos pacientes. E as complicações dessa infecção em pacientes cateterizados incluem o desenvolvimento de urulitíase, obstrução do trato urinário e de catéteres, formando cálculos nas bexigas e no rinx. A proteumirábilis pode colonizar o catéter e formar um biofilme, tanto na sua superfície quanto em seu lume. E a atividade da sua ureálise libera amônia a partir da ureia, então eleva o pH da urina. E sobre essas condições alcalinas, precipitam-se cristais, no quais eles podem aderir ao biofilme. E com o desenvolvimento desse, o fluxo urinário no catéter pode ser obstruído, causando incontinência devido ao vazamento da urina sobre o catéter, ou então retenção da urina na bexiga, no qual resulta uma distensão dolorosa. E o refluxo da urina infectada pelos rins pode culminar em epistóides de piel. A presença do biofilme constitui ainda uma forma de defesa do micro-organismo frente ao tratamento com antibióticos, cuja ação seria normalmente eficaz em combater as infecções urinárias causadas por espécies de proteus. A proteumirábilis pode causar ainda infecções de feridas, infecções oculares no canal aditivo, pode causar sepse, pode causar pneumonia, e a literatura já demonstrou casos de meningioencefalite neonatal e de osteomelite causada pela bactéria. Os principais fatores de virulência dessa espécie bacteriana incluem a aderência na superfície da mucosa, no caso a adesão bacteriana da proteus mirabilis, é uma chave na colonização e no desenvolvimento de infecções, que é feita através de fimbrias. A motilidade, que a gente falou bastante aqui nesse vídeo, é o fator de virulência mais importante, porque ele influencia na invasão e na disseminação da infecção por todas as partes do trato urinário, causando lesão e invasão nos tecidos todos ali, né, devido à grande quantidade de flagelos. A produção de toxinas e enzimas, que a gente falou lá no começo, lembra? A produção de hemolisina, ela promove a disseminação da infecção bacteriana no rim, a pielonefrite. A urease, que é significativa também, ela catalisa a formação de cálculos no rim e na bexiga, então inibe a urina. A utilização de ferro nos hospedeiros, a facilidade de acesso aos capilares que essa bactéria tem, causando uma bacteremia. Tais fatores, eles causam a inibição da resposta imune do hospedeiro. E para finalizar, o tratamento da doença é feito através do uso de antibióticos, mas é válido lembrar que são antibióticos recomendados pelo seu médico após o exame de urocultura, pois a bactéria pode ser resistente ou sensível a alguns antibióticos, não trazendo efeito assim para o tratamento. Aqui estão algumas referências, espero que vocês tenham gostado e entendido. Até mais!